Não é que a gente briga É que a gente já nem briga mais Não tô te desejando mal Só não tô te desejando mais E francamente te deixar Não era minha primeira opção É tarde pra solucionar O que não tem mais solução E não vamos procurar um culpado Isso é covardia Aqui não tem certo nem errado Cada um segue sua própria vida E só me faz um favor Cuida bem de você pra mim Isso não é um fim É só um recomeço Você tem que ser feliz e eu também mereço Me faz um favor Cuida bem de você pra mim Isso não é um fim É só um recomeço Você tem que ser feliz e eu também mereço Sei que não vai ser fácil de ouvir Mas a gente acaba por aqui Não é que a gente briga É que a gente já nem briga mais Não tô te desejando mal Só não tô te desejando mais E francamente te deixar Não era minha primeira opção É tarde pra solucionar O que não tem mais solução E não vamos procurar um culpado Isso é covardia Aqui não tem certo nem errado Cada um segue sua própria vida E só me faz um favor Cuida bem de você pra mim Isso não é um fim É só um recomeço Você tem que ser feliz e eu também mereço Sei que não vai ser fácil de ouvir Mas a gente acaba por aqui E aí E aí E aí E aí